Você que continua comigo, me dá foto do empresário, por favor, pode me dar foto dele, por favor, Edu, junto com o enteado. O enteado que, nesse momento, é alvo de uma importante investigação por parte da polícia. O que você está vendo comigo? Do lado esquerdo é um homem muito bem sucedido. Um homem que fez uma fortuna milionária, fez um patrimônio milionário, graças ao seu suor, segundo as informações, de uma maneira muito digna. Do lado direito, um rapaz que cruzou a vida desse empresário é o enteado dele, portanto, filho da mulher com quem o empresário vinha se relacionando nos últimos anos. Vem pra mim, por favor. A morte desse empresário durante uma emboscada é um verdadeiro quebra-cabeças para a polícia que investiga o caso. Kelson, de 37 anos, tinha um patrimônio avaliado em milhões. Ele é conhecido por ser uma boa pessoa e foi vítima de um crime que, segundo a polícia, foi planejado pelo próprio enteado. Uma trama milionária que sobraria, se o crime desse certo, segundo a estimativa dos investigadores, 2 milhões de reais pro enteado. Vem pra mim, por favor. O enteado Kelson aparece na investigação como o mandante do crime. Me dá a foto do outro homem, por favor. Como a polícia chegou até ele? Por causa desse rapaz, que se chama Clayton da Conceição. Dois anos depois do assassinato, a polícia consegue prender o homem que teria feito os disparos contra o empresário. Esse rapaz, que teria sido contratado pelo enteado, contou absolutamente tudo. A família aqui de São Paulo não tem dúvida. Vitor, que foi criado pelo padrasto, planejou a emboscada para ficar com os milhões do padrasto. Veja só. A luta por justiça une a família em dois estados diferentes do país. No Piauí, a revolta da mãe da vítima. Comprou o 38 e mandou matar o meu filho para ficar com tudo que era dele. Em São Paulo, a 2.600 quilômetros de distância, o filho do empresário mal consegue falar diante de tanta tristeza. Dois anos e oito meses depois do crime, o trauma da perda do pai ainda é muito presente. No centro da disputa, uma herança milionária. O patrimônio de 2 milhões de reais pode ter sido motivo de uma morte encomendada. A herança nem mais é um problema, né? Eu nunca quis, sempre falei. Você nunca quis a herança. A minha tia sempre falava... O pai de John foi vítima de uma emboscada. Kelson Barbosa de Andrade tinha 37 anos quando foi atacado dentro da empresa dele em Teresina, a capital do Piauí. Dois homens invadiram o local dispostos a matar o empresário, no momento em que ele estava sozinho na fábrica de mesas de sinuca. O enteado da vítima, Vitor, tinha acabado de deixar o local. Por isso, a família, desde o início, acreditou no envolvimento dele no crime. Foi na emboscada? Com certeza. Com certeza foi emboscada. Armada por quem? Armada por o próprio Vitor. Charlotte é ex-mulher da vítima. O casamento chegou ao fim há quase 20 anos. Mas eles mantiveram uma boa relação. Até por causa do filho do casal. Eu descrevo ele como um melhor amigo. Porque a gente era melhor amigo. Mesmo depois de separado, a gente tinha... Sempre que eu ia na casa deles, porque eu tinha acesso à casa deles, e ele me recebia muito bem. Ele era tão boa gente que mesmo aí as esposas ele tratava bem. Com certeza. O que mostra o caráter desse homem. Depois da separação, o empresário se casou com outra mulher, chamada Ana. E Kelson passou a cuidar do enteado como se fosse filho dele também. Isso porque meu pai criou ele desde pequeno. Não me criou, porque... Minha mãe me trouxe pra São Paulo. Meu pai sempre me queria do lado dele, mas... Eu não queria ir porque... Porque ele tinha lá a família dele, né? Você veio pra São Paulo e ele acabou criando esse Vitor como se fosse filho dele. E ele pagou dessa forma, né? Mas agora o enteado Vitor Brandão França está na mira dos policiais do Piauí. O rapaz, criado como filho, virou investigado. Apenas agora, um ano e oito meses depois do crime, a polícia prendeu o primeiro envolvido na morte do empresário. Cleiton da Conceição invadiu a fábrica da vítima ao lado de um comparsa. Na delegacia, ele revelou o mandante do crime. Segundo o depoimento, o enteado do empresário encomendou a morte pra ficar com a herança milionária da vítima. Quem matou o ex-marido da sua filha, na sua opinião? Foi o Vitor, o enteado dele. Amando do Vitor? Amando do Vitor. Com qual objetivo? O objetivo dele era tomar tudo que era do padrasto dele pra ficar com umas coisas, né? Dona Maria é ex-sogra da vítima. Pra ela, Kelson era muito mais do que isso, praticamente um filho. O Kelson era o meu segundo filho. Meu segundo filho. Eu ia daqui pra lá, às vezes o menino não ia mais porque já tava rapaz, né? Eu ia daqui pra lá, o menino ficava. Mas eu não saía da casa do Kelson. Nem parecia que a senhora era uma ex-sogra? Não, não parecia. Era uma segunda mãe? Era uma segunda mãe. Ele não merecia ser morto dessa foto. Kelson nunca, nunca ofendeu ninguém. E ele não merecia morrer por um cara que ele criou de desse tamanho. A foto é uma lembrança da última viagem de Dona Maria pro Piauí. É que no ano passado, ela e o neto ficaram oito meses em Teresina tentando ter acesso à herança. Só que eles voltaram pra casa sem conseguir resolver o problema, apenas com o prejuízo da viagem e dos gastos com o advogado. O mais difícil para o filho da vítima foi ficar frente a frente com o Vitor, o enteado suspeito de envolvimento no crime. Não consegui olhar pra ele porque ele ficava me estranhando, ele tava muito apavorado me olhando e sempre mexendo no celular. E eu falei, vamos embora, vamos embora porque eu tava me sentindo mal lá dentro. Você nem conseguiu ficar na mesma sala do Vitor? Não. A vida simples da família não combina com a herança de Kelson. O empresário tinha um patrimônio avaliado em mais de 2 milhões de reais. Além da empresa, ele deixou 500 mesas de sinuca, imóveis, carros, uma moto e um caminhão. Enquanto isso, o filho legítimo aqui em São Paulo não teve acesso sequer a um centavo de toda essa fortuna. John trabalha até nos feriados e ganha 1.200 reais e paga 400 reais de aluguel todo mês. Qual que é o teu desejo em relação ao seu filho que tem direito à herança, a uma parte dela? O meu desejo é que ele herdasse o que o pai dele batalhou pra ter desde os 12 anos, porque desde os 12 anos o Kelson trabalhava. A ex-mulher do empresário quer que a atual companheira dele também seja investigada. Ela pode não ter mandado, mas ela sabia, ela já estava sabendo porque o filho falou pra ela, mãe, eu vou mandar matar o Kelson. Eu estou achando que ela ficou acoitando o filho, escondendo o filho. Então, tal que ela mudou até de casa. Eles não estavam na mesma casa depois que o Kelson faleceu. Você acha que a polícia deve investigar a participação dela? Ah, com certeza. Eu acho que deve. A senhora acha que a Ana, a nova esposa do Kelson, também foi mandante do crime? Ela sabia de tudo. Ela sabia que ele ia morrer? Sabia de tudo. A polícia do Piauí confirmou que o enteado é investigado, mas por enquanto não há mandado de prisão contra ele. Destruiu a família inteira. E você acha que foi tudo por dinheiro? Tudo por dinheiro. Então, tal que ele está usufruindo de tudo. Está tomando de conta de tudo, ele e a mãe. Do bom e do melhor? Do bom e do melhor. Enquanto seu filho trabalhando em pleno feriado, fim de semana, dando duro na vida? Dando duro na vida. E gastou muito para estar indo até lá, para lutar pelos direitos e até agora nada. Eu peço a justiça do Piauí que assine logo a ordem de prisão que ele está aí desfrutando das coisas dele, viu? Tudo que era dele. Ele mandou matar meu filho porque ele queria ficar com tudo que era dele. Você está entendendo? Então, eu peço a justiça. Por enquanto, por enquanto, ele é investigado. Pelo caso, a gente vai continuar acompanhando o desdobramento. Mas essa mulher parece que tem muita certeza do que está falando, né? Sim, até porque, você veja bem, Obati, o enterrado, nessa condição de enterrado, ele não teria direito a absolutamente nada nessa herança. Agora, a ex-companheira, sim. Então, no terreno das hipóteses, a mulher pode ter orientado, saberia disso, porque ele tinha certeza que matando o padrasto, ele ficaria com o dinheiro.